Não, é uma questão muito importante, Evandro, eu penso assim, nunca escrevi sobre isso, mas eu leio bastante, é um assunto que me interessa muito, é porque eu acabo dando aulas sobre isso com o trabalho dos colegas. E uma coisa que eu aprendi com a professora Caroline Bauer, da URCS, é que a gente deve pensar em negacionismo, não em relação de identidade, nem de similaridade com o revisionismo, porque o revisionismo, a gente, a revisão do que foi escrito, isso a gente sempre faz, a gente faz uma revisão bibliográfica, a gente faz um tipo de revisionismo. Agora, negacionismo eu entendo como uma estratégia de desinformação, uma das muitas da máquina de desinformação, que é um fenômeno global, a gente pensa assim na Rússia, por exemplo, a Rússia é uma oligarquia informativa, não no sentido de que ela controla todo o conteúdo das informações que circulam, mas ela quer controlar justamente a circulação da informação, a forma como ela circula, com o objetivo de causar confusão e desmobilizar a sua população, por um lado, e desestabilizar as democracias ocidentais, por outro. Eu acho que é interessante a gente pensar isso como um fenômeno global, sabe, porque eu vim, eu estava conversando agora com, estive na Polônia, as duas semanas, conversando muito com o pessoal do leste europeu, que acho que isso tem muito a ver com a gente, em muitos aspectos, né, e daí eles estavam dizendo que, ah, vocês brasileiros, vocês não entendem o leste europeu, né, eu estava conversando, eu realmente não entendo o leste europeu, eu estou aqui, eu vou aprender. E a gente costuma dizer, né, Wanda, acho que isso é uma coisa muito paroquialista, não, até tem um moto, né, que a gente diz assim, o Brasil não é para amadores, mas eu vou dizer assim, nenhum país é para amadores, gente, parem com isso, né, isso é muito paroquialista. Claro que é difícil entender o Brasil, claro que é, mas é difícil entender a Polônia, a Ucrânia, a Rússia, né, mas eu acho que existe aí uma conexão, várias séries de conexões, né, nessa rede de desinformação, assim, Trump, Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro, isso não é nenhuma teoria da conspiração, tem um monte de foto deles juntos, né, e Steve Bannon é o cara, né, do Bray Bart, assim, e, assim, tem uma máquina de, realmente, de produção, né, e a gente teve, assim, passou alguns anos, foi descoberto ali, bem em tempo da primavera árabe, que informações disruptivas e emocionalmente carregadas nas redes causam muito engajamento, a gente viu isso, a gente fazendo isso o tempo inteiro, dizendo besteira para aparecer na, para todo mundo engajar e xingar, né, a estratégia que o Bolsonaro e o Trump utilizaram, né, e isso vem, assim, com muito estudo, né, a gente vê aquela coisa que câmbio de analítica, a gente estava lá fazendo aqueles testes em 2010, lá, que bichinho você é nesse filme e tal, né, de repente os caras resolveram usar tudo isso para construir perfis políticos e construir informações personalizadas, né, para cada grupo, segmentar os grupos, né, então, tem muito financiamento externo, né, think tanks, lobistas, né, gente muito pesada, né, e a estratégia me parece que são pelo menos duas, a primeira é tirar acontecimentos fora de proporção, porque muitas vezes o negacionismo não é simplesmente dizer, né, que a escravidão não existiu, mas é como o Nero Narlok fez, né, pegava um aspecto do trabalho acadêmico, ah, pessoas negras tiveram, foram donas de escravos no século XIX, logo não precisa ter reparação de coisa, né, tira da proporção, né, pega um aspecto particular lá da realidade e tira de proporção. E o segundo é o uso das emoções, né, o uso das emoções para se engajar. Então, eu queria fazer aqui uma menção, uma noção que apareceu, né, isso está sendo muito discutido, teve um belíssimo número na RBH, organizado pela Alexandra Velar e pela Patrícia Valim, né, sobre o negacionismo e os usos do passado. Tem uma noção ali que eu acho muito legal, que também ressoa no artigo, se não me engano, do Arthur Ávila, né, que é a ideia de que o negacionismo não é um problema epistemológico ou cognitivo, mas é um problema político, né, eu gostaria de acrescentar uma coisa, eu não sou ninguém nessa discussão, mas eu vou dar meus dois centavos aqui, né, pra mim o negacionismo, ele expressa, sobretudo, um núcleo de crença, né, eu diria assim que... Por quê? Porque a tua, o negacionista, ou aquele que acredita na desinformação, não é uma pessoa, como os colegas dizem, que vai ser saciado, né, a gente vai resolver esse problema jogando fonte na cara deles. Não, tá aqui as fotos, pá, não vai adiantar, né, isso às vezes, não, é difícil de conversar com os colegas, eu falo, olha, isso não vai funcionar, 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 né. É um problema político, mas eu vou acrescentar um problema de crença. E o que que é a crença, né, pra voltar o medievalista dentro de mim, né, a crença, né, fides no latim, né, os pais da igreja diziam que a crença, fides, era uma categoria epistemológica, né, categoria epistemológica que a antiguidade desconhecia, de categoria clássica, pelo menos, né, porque, assim, tinha uma escada, isso que você vai ver, Gregório Magno, o Beato de Lieba, no documentário do Apocalipse, e depois toda a tradição, um dos casos que eu li diretamente, né, depois a tradição escolástica, né, vai compilar tudo isso, né, quer dizer, você tem primeiro, você tem a opinião, a opinião, ela não é nem necessária, nem evidente, eu posso estar falando uma coisa que não existe e que você não pode ver, né, bobagem mesmo, né, depois vem a ciência, a ciência, ela é necessária e ela é evidente, falando do que é, do que existe, do que é, bem antistotélico, e que você pode ver, ou modernamente pode ampliar e dizer, ó, tem que provar. né, e depois, na escala do conhecimento, vem a fé, fides, e a fé, ela é necessária, Deus existe, mas não é evidente, você não vê, né, então, eu acredito que essa discussão, ela nos leva a pensar, assim, ó, ela existe em uma certa disposição psíquica, talvez, ou sócio-psíquica, um estado disposicional, como dizem lá os psicólogos, que é um problema muito complexo, né, das pessoas acreditar naquilo que cabe nas concepções de mundo delas, né, e desacreditar naquilo que não cabe a ponto de achar que uma fonte primária é parte de uma conspiração. Então, vamos lá, vamos lá.